Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Venda Truck para mais um vídeo aqui, mais uma apresentação do caminhão e já vamos ao que interessa, estamos aqui na loja Só Caminhões em Curitiba, Paraná para mostrar para vocês um pouquinho desse Worker 820, ano 2011, no baú de 5 metros e meio e vamos dar uma passada geral no caminhão aí para mostrar um pouquinho da qualidade do caminhão já vou adiantando vocês para ficarem no vídeo que ali dentro eu vou mostrar qual que é o quilometragem desse caminhão aí vou passando, vocês já vão pensando mais ou menos se tem pouca quilometragem ou não, aí vocês que vão me dizer beleza? Caminhão muito bonito, muito bem cuidado show de bola no padrão, só caminhões aqui já começamos a ver vidros originais aqui vai mostrando um pouquinho da qualidade do caminhão olha os pneus dianteiros baú com 5 metros e 30 e os pneus da tração também de ótima qualidade, recém-recapados esse caminhão para 165 mil se você tiver interesse no caminhão chama o William o contato está na tela aí e mais um detalhe, se você precisa de peças para o seu Volkswagen convido você a entrar em contato com o Rodrigues da Autopeça Rodrigues pergunta para ele se ele tem peças para motor e diversas peças aí para a linha Volkswagen pode dar uma conversadinha com ele fale que veio aqui no Vendatruck vou deixar o telefone dele aí na tela aí e vamos para a parte interna aqui para ver se vocês acertaram se o caminhão é pouco rodado ou não aqui a gente consegue ver já a qualidade muito bem cuidado os bancos foi feito uma capinha e olha só a quilometragem desse caminhão ele está com apenas 288 mil quilômetros beleza? você que precisa de um 3 quartos está aí uma ótima opção 820 ano 2011 mais uma opção a venda aqui na loja só caminhões em parceria com o Vendatruck beleza? então está aí obrigado por acompanhar deixe seu like deixe sua inscrição e ajuda bastante no desenvolvimento do nosso trabalho e aquele comentário legal e se você achou bonito esse caminhão gostou da qualidade deixe aquele comentário beleza? valeu pessoal obrigado por acompanhar e até a próxima